Qual será a carta especial de hoje e os desafios de hoje? Se prepara pra tentar adivinhar. Caçadores de Pokémon de todo o Brasil, mais um vídeo aqui no seu canal preferido, Capitão Hunter. Adoro você que me segue, obrigado. Fá com Deus sempre você e sua família, tá? Obrigado por estar aqui e dar esse like. E eu vou abrir hoje uma ferramenta de treinador do Arceus. E será que é pegadinha? Será que vai ser uma daquelas ferramentas de treinador que ajudam demais na hora do gameplay? E se inscreve, tem gente que vê meus vídeos mas não se inscreve, sabia? Dá aquele like, bora pro vídeo. E agora, abrindo, ae! Essa carta aqui é muito louca. Lembra do Arbok? Arbok é a cobra da Jesse do James, clássica. E esse Arbok, que é o Dark Arbok. Muita gente fala que por não estar roxo, deve ser Shine, mas não. O Shine do Arbok não é dessa cor. E muita gente fala que é não, mas é porque é Dark. É um sombroso, mas também não é não. Esse Arbok é da equipe Rocket, tá? É um Arbok do mal, né? Então, assim, é bem antiga. É uma das coleções mais antigas. Veio aqui pro Brasil nos anos 2000. Vem a brilhante e vem a que não é brilhante. Então, duas vezes. Eu vou fazer o desafio do quem é esse Pokémon já já, tá? Espera só um pouquinho, galera. Ó, tô abrindo aqui esse... Opa! Arceus é a box do Arceus de ferramentas. Você lembra daquela box do peixinho do Dominion? Então, flopou, totó, também, né? Você vai lá e coloca um peixinho Lumínion, né? Porque assim, qual que é o objetivo deles? Eles estavam pensando assim, ó. Precisamos... Queremos que isso não floppe. Queremos que isso aqui venda. E agora? Que personagem a gente vai usar? Já estamos usando um monte de Charizard. Tá saturando o Charizard. Tá saturando o Pikachu que a gente faz. Não, mas vamos pegar quem? O Magma, né? Não vai vender quem já vai pegar? O Deus Pokémon. Pra já ir direto. Porque eles têm que pegar nós colecionadores, tá? Ó. Tem que pegar nós colecionadores. O jogador em si mesmo, ele pesquisa bastante. Se você é meu inscrito, que é jogador, comenta. Essa box, mas faz a sua opinião. Não é porque outro influencer falou. Fala a sua opinião, você de jogador. Você acha que essa box realmente vale a pena? Ou só vale a pena pro colecionador que quer essa carta? Então vamos abrir aqui. A primeira coisa que vem é esse viasto pra nada. Temos aqui o baralho. Temos aqui pra você, que é meu inscrito, que joga é seu. Temos aqui... Energia? Será? Opa! Pacotinhos! E seja pacotinhos da nova coleção! Peraí, peraí, peraí. Aqui tá te ensinando a um guia de baralho, tal, como você vai jogar. Pacotinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, sete boosters. Seis... Ah, não. Seis. Então, seis boosters. Vem seis boosters. Isso aqui é só... Vê se é só energia. Vamos lá. Energia. É uma de cada tipo? É essa pra você colecionar? Então, praticamente é isso. Várias energias. Vamos ver aqui. Esse aqui não viria, esse Arceus aqui. Esse Arceus aqui é diferente daquele outro. O outro vai ser mais valioso. A outra carta do Arceus V vai ser mais valiosa do que essa. Tá bem legal isso aqui. Tá bem bacana. Vamos ver na melhor qualidade? Olha esse aqui, meu Deus. Vamos ver, ó. Na melhor qualidade possível. Olha só. Olha só. O colecionador, o colecionador mesmo vai acabar pegando a vulsa, né? Olha só. Esse daqui também é muito bonito. Nossa. O baralho em si vem... O baralho em si vem em pesquisa dos professores. Vem o Arvem. Vem a praia. Vem a ordem da chefia. Vem o Charain. Grande Charain. Vem Cíntia. Vem a Cíntia aqui. Que esconderam o olhinho dela. Vem o Fragmento Sombrio. A Energia Dupla. O Girador Elétrico. Vem a Gardenia. A Gardenia Topzera. Vem a Glória. Grande Glória. Vem a Corajosa. Vem a Bola Pesada. Que é aquela que você... Do jogo do Pokémon Arceus. Você joga no bicho. Vem a Erida. Queríamos a Fuarte. A Fuarte caríssima. Vem o Jax. O Aspirador que ele é perdido, né? Você não encontrou esse. É um Aspirador... É que assim. O do Aspirador foi o seguinte. Ó. É um Aspirador. Não, não. Mas é só um Aspirador. O que a gente vai fazer? Aspirador perdido. Tentaram fazer uma coisa da hora aqui. Bola de Ninho, né? Ninho você lembra de Leite Ninho. O Doce Raro. O Clássico. A Rosane. Que eu tenho uma... Você já viu no meu vídeo, né? Assista o meu vídeo das treinadoras. Esse vídeo aqui que você tá vendo aqui na tela. As treinadoras. Eu vou colocar no final. Desacabando esse vídeo pra você ir lá. Direto. Tá? Esse meu vídeo das treinadoras. Eu tenho ela... Tirei ela. Fiquei loucaço aqui. Temos a Roxana. Temos a Substituição. Tenho esse carinha aqui. Tenho o tênis, né? Tenho a Ultra Brawl. E tem mais energia. Pra que tanta energia? Você pode ter mais energia. Coloca nos comentários. Quem é esse Pokémon? Vamos ver se você acerta. Vai ser um nível difícil agora, hein? São muitos Pokémon. Quero só ver quem acerta. Coloca no comentário. Se acertar, eu dou coração. Bora pro quem é esse Pokémon. Quem é esse Pokémon? Charcadete. Essa coleção aqui tá terrível. Vamos lá. Mais uma aqui. A coleção nova do Charizard é que eu quero mais abrir. Eu vou abrir amanhã. Não. Opa! E o Mabu Steve. Grande Mabu Steve. Temos uma rara aqui, pelo menos, hein? Vem uma rara, pelo menos. Aqui já tiramos no canal, né? Eu acho, né? Vamos ver esse daqui. Hounds. Silicuibre. Pokergear. Bombadier. Rimor. Hipno. E a... Os brasileiros aqui, que mudam os nomes das cartas, eles gostam de estragar os nomes das minas. Aí, a Penny virou Penélope. Agora, nada é pior do que a... Que será? Que será? O que fizeram com o nome da Iona, Jesus Cristo? Faberber. Go Leaf. Patricio. Por isso que a carta da Xera está com um valor menor. Que será, se fosse legal. Riolo. Freak Reco. Hello. E amanhã, não quero nem saber, ó. Vou abrir mais desse produto aqui, porque eu quero esses Charizardes de Obsidiana em chamas. Obsidian Flames. Fica aqui com meus outros vídeos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri